A gente vai fazer outro remédio para a dor que de rematiza a raiz da janagoba. A casca do cajueiro brabo. Aqui ó, a raiz de carapim de cavalo, muito bom, com 1 litro de água, vou levar ao fogo, daqui a pouco a gente mostra. Terminou já o chá, mas eu vou coar, tá pronto. Agora eu vou beber esse chá, para vocês verem como é bom, que é verdade. Tá quente, gente. E ó, vou beber, vou provar desse remédio. O remédio da farmácia não serve de nada, e esse daqui sim, e é bem, você não vai gastar dinheiro, você vai economizar o seu bolso. Deixar seu dinheiro para outras coisas. É verdade, gente. Pode fazer, é simples, faça. Faça na sua casa e vocês vão gostar. Vão ficar bons, vão com as doenças. Gostaria, gente, se vocês tenham gostado. Que Deus abençoe, até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.